Mãe, vamos pular lá, tem o dom? Tem o dom de pular lá, só pra dar uma volta Então, a gente desce aqui, sobe lá Vamos? Vamos aí Boa, vamos Vamos fazer essa desorganização organizada Bora Parece até que foi campeão, né? Acho que a galera tá cortando o caminho, hein? Eu vou de mais rápido Eu vou campeão Obrigado 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 Obrigado